Fala pessoas, tudo bem com vocês? Galera, seguinte, no vídeo de hoje nós vamos fazer o unboxing de uns produtos de skincare da Tato Sense, chegou aqui pra mim, é lançamento, é novidade, mais um produto que não testem animais, então assim, espero que vocês curtam, comentem, gostem, já sabe, se chegaram aqui agora, se inscrevam no canal, curta, comente, compartilha, siga a gente lá no Instagram, que é o arrobaqgdobeoficial, vou deixar o Instagram da gente aqui embaixo, lá vocês podem dar dicas, sugestões, críticas, porque isso ajuda a gente a entender o tipo de conteúdo que vocês estão querendo consumir aqui no canal, beleza? Galerinha, sem mais enrolações, eu tô aqui com uma caixa de produtos da Tato Sense, Tato chegou aqui pra nós, então nós temos aqui esse lacre, seu Tatinho chegou, beleza? Beleza? Lembrando que eu adquiri todos os produtos, tá? Então eu vou mostrar pra vocês um por um no vídeo de hoje, beleza? Bora lá então, sem mais enrolações, eu tô aqui com uma tesoura sem ponta, vamos abrir aqui a embalagem, não é tão difícil, só um plástico mesmo, como eu disse que é aqui dentro, olha a caixa, galerinha, que bacana, muito bonitinha, enfim, deixa eu girar aqui, eu acho que meio que desfocou, deixa eu ver se vai voltar a focar novamente Beleza, voltou, ó galerinha, então essa daqui é a caixa, tá bom? Parece que vem um brinde aqui pra nós, olha, um pingente, escrito Tato, muito bacana, muito legal E aí, essa daqui é a caixa, ela é meio azulada, tá? Temos algumas faixas ali com cores Basicamente, a gente... Ah tá, isso daqui é a frente da caixa, vamos abrir aqui e... Tcharam! Aqui nós temos uma necessaire, aqui dentro da caixa nós não temos mais nada, deixa eu fechar e colocar aqui do lado Mas aqui nós temos uma necessaire com todos os produtos da Tato aqui dentro, tá? Então, lembrando que se vocês adquirirem Oito Tato, vocês ganham uma necessaire, a escolha de vocês, beleza? Deixa eu abrir aqui pra ver os produtinhos Muito bem embalado, olha, tem aqui dentro desse plástico Aqui nós temos mais algumas caixinhas O cheiro tá muito bom, galerinha, tá muito bacana mesmo Deixa eu abrir aqui Então... Essa daqui é a necessaire Muito útil aí pra quem vai pra praia, quem vai passear Deixa eu deixar de lado aqui Aqui... E esses aqui são os produtos, tá? Os Tato Deixa eu montar aqui pra vocês Nós vamos abrir Um por um Nós vamos abrir um por um Deixa eu só deixar eles aqui de lado pra vocês verem Como são Enfim Basicamente eles são compostos por quatro produtos Tá bom? Nós temos As essências de pitanga Alecrim com pimenta Temos um jaborandi E um Tato neutro Esses de baixo são os mesmos Tá, galerinha? Mas é porque nós recebemos oito produtos Mas basicamente esses de baixo são os mesmos Aqui tá a caixinha dele Loção antisséptica hidratante para as mãos Tá Todos eles são Loções hidratantes para as mãos O que vai diferenciar realmente um do outro É basicamente a essência, né? O gosto, o cheiro Então nós vamos abrir aqui os quatro Vamos começar pela pitanga Então tá aqui O arroba deles no Instagram Que é o arroba Tato Senses Tá E deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês a embalagem Porque a embalagem ela é meio diferenciada também Então Essa é a embalagem Deixa eu ver aqui como é que abre ele Mas basicamente Ah tá, beleza Então aqui tem uma rodanha É só a gente apertar para baixo Que vai abrir aqui do lado E aqui dentro nós temos a nossa essência Certo? A nossa loção de hidratantes para as mãos Então esse daqui Tem um cheirinho de pitanga Sobre o cheiro galerinha É muito forte, beleza? Então vale muito a pena Realmente eu Super recomendo Porque eu estou gostando mesmo Tem realmente um cheirinho Especial de pitanga Deixa eu deixar aqui do lado da caixinha Vamos abrir agora Alecrim e pimenta É Eu pessoalmente eu não curto muito pimenta Tá? Mas eu gosto muito de alecrim Então Tudo que é verde Tudo que remete mesmo A natureza é muito bom Eu gosto bastante Lembrando galerinha Que é de 38 gramas Tá? A 40 ml Então tá aqui ó Loção antiséptica hidratante para as mãos Mata 99,9% das bactérias Apenas 18% de álcool Deixa eu abrir aqui o de alecrim com pimenta Todos eles vêm basicamente na mesma embalagem Tá? Que é aquela embalagem que eu mostrei para vocês Quadradinha E aí aqui é importante a gente apertar para poder Abrir Tá? Então Basicamente todas vêm Nesse mesmo formato Não vai diferenciar muita coisa não Certo? Alecrim Alecrim E Pimenta É o Verdinho Vamos abrir agora O roxo Que é de Jaburundi Nós temos aqui o roxinho A caixinha é a mesma Deixa eu abrir aqui O gostinho de Jaburundi Espera aí Vou tirar aqui para vocês verem Ele é meio roxo com rosa Tá? Então esse aqui é o Com cheirinho de Jaburundi Certo? É uma embalagem muito prática Muito fácil de ser aberta Não tem muito problema não Então por esse motivo Eu super recomendo Sem falar galerinha Que dá para vocês levarem Em todos os lugares né? É pequenininho Compacto Então Vocês podem colocar dentro da mochila Dentro da bolsa Não tem problema Então tá aqui O nosso de Jaburundi E agora vamos abrir O nosso último Que talvez seja o mais saído né? O que a galerinha mais curte Que é O neutro Então Sem adição ali De essências De cheiro Esse daqui vai ser o neutro A embalagem É a mesma Tá? Só tem a diferença De que esse daqui é neutro Nesse tom azulado E esse Completa A coleção Com os Quatro produtos Da Tato Senses Ok? Lembrando mais uma vez Que todos eles são Loções antisséticas Antissépticas Para as mãos O que vai diferenciar basicamente É O cheirinho que vocês Vão estar adquirindo Pitanga Alecrim com pimenta Jaburandi Ou O neutro Que não tem cheiro Nenhum Certinho? Um forte abraço Espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo E não se esqueça mais uma vez De se inscrever no canal Curtir Comentar Compartilhar Porque isso nos ajuda bastante Forte abraço galerinha E até o próximo vídeo Valeu! Tchau! Tchau!